20 horas e 6 minutos, vamos de pacotinho, vamos agora a Aratuba, matéria enviada aí pelo meu amigo Jean Martins, obrigado Jean. Ele, claro, como sempre, interessante, né? Ficou muito bacana. É um cidadão, ele trabalha com coleta de itens recicláveis e, claro, para vender um sustento, mas também preocupado com a saúde e o meio ambiente. Ele relata aí na sua participação, vamos conferir agora, se estiver no ponto pode soltar. Vamos direto a Pai João, município de Aratuba, onde o Jean fez esse registro. Acompanhe. Esse é um trabalho do Toninho do Zedec, assim que é conhecido no distrito de Pai João, em Aratuba. É um trabalho que ele faz nas casas, aqui da região do Pai João, fazendo essa reciclagem. E, Toninho, esse trabalho é a luta, né? A luta, meu amigo. Essa luta de reciclagem, eu, muito tempo que eu venho fazendo, né? Principalmente aqui na nossa região. Cada carrada que eu faço nessa carrocinha, que eu desço daqui, porque a frente dá 16 quilômetros. Eu já desci com 350 quilos de reciclagem e eu fico feliz, Jean. Por quê? Porque cada carrada dessa, eu sei que quantas, eu apuro dinheiro para levar o pão de cada dia para casa. Mas também, eu sei quantas moradinhas de mosquito da dengue eu não levo para fora do nosso lugar, né? Que eu estou ajudando na saúde, eu creio que eu estou colaborando com o nosso município, município de Aratuba, né? Que é onde, se Deus quiser, eu estou lutando para construir um transporte melhor, porque eu posso ir mais longe, posso entrar na sede, posso entrar em qualquer canto, para fazer esse trabalho. Então, eu fico feliz quando os moradores, os amigos chamam, confiem, porque não é nem todos que confiam, você entrar no seu muturo, mas eu entro, faço a limpeza e olha o tanto de coisa que eu tiro. Ela é o ferro velho, a lata velha, e eu sei que quando chove, até numa tampa de garrafa, Jean, um mosquito, ele pode levantar a sua família, ele pode fazer a família dele de quantos mosquitos não se reproduz em uma tampinha dessa, pequena mesmo, né, ó, em uma mínima tampinha dessa, a água estando limpa e parada, ela vai conseguir se reproduzir, ele, né? Então, eu fico feliz, eu levo essa onça aqui e troco para o alimento para casa, e, ó, felicidade total. Então, esse trabalho vai avante. Se você quer o meu trabalho na sua residência, na localidade do Pai João, nos procure aí em frente à fábrica Toninho do Pai João, que nós estamos juntos. É isso aí, Jean. Muito obrigado, garoto. Fica na paz, que Deus abençoe a todos. Já havia acreditado, a vida é dura para quem é mole, né? Exemplo, né, o cidadão aí trabalhando e preocupado, né, também com o meio ambiente, com a saúde, enfim, ganhando o seu dinheirinho merecidamente, de forma honrada. Um abraço aí, obrigado, Jean, pelo registro, pela matéria enviada ao nosso programa, e ao cidadão pelo trabalho, né? Um exemplo, na verdade.